E agora é hora do quadro Oito em Ponto. Foram dois anos e sete meses à frente da pasta que engloba as áreas do turismo, da cultura e do esporte. Agora o advogado Felipe Melo deixa o governo do estado e se prepara para novos desafios profissionais na carreira pública também. O secretário estadual de Turismo, Cultura e Esporte é o nosso convidado de hoje aqui no Oito em Ponto. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Muito obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui. Secretário, o senhor está deixando a secretaria, não é? Qual é o balanço desses dois anos e sete meses à frente da pasta? Rodrigo, um balanço positivo, extremamente positivo, tanto no turismo quanto na cultura e no esporte. Acredito que pude contribuir de maneira significativa com as três áreas. Trabalhei diuturnamente para que o turismo, a cultura e o esporte conversem em Santa Catarina, trabalhem em sintonia, para que as ações do esporte e da cultura possam se refletir no nosso turismo e vice-versa das outras áreas em si. De maneira que a recuperação do papel de protagonismo da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, penso que é uma das principais ações que nós conseguimos desenvolver. Sinto muito feliz, muito honrado, agradeço muito ao governador Raimundo Colombo a oportunidade, a honra que foi poder contribuir com Santa Catarina nessas três áreas importantes e principalmente por ter sido, por estar sendo, perdão, ainda até o início de dezembro, aquele que por mais tempo permaneceu na função desde o ano de 2011. Então, sinto que as ações foram desenvolvidas, nós realizamos obras importantes, cito no turismo o centro de eventos em Balneário Camboriú, os centros de atendimento ao turista em Dionísio Serqueira, em Garuva, em Itapema, obras fundamentais necessárias para a integração da informação turística no nosso estado. O centro de eventos, uma obra que há muitos anos a população de Santa Catarina, obviamente mais centralizada, com mais destaque a Costa Esmeralda, a região de Balneário Camboriú, aguardava. Muitos já não acreditavam mais que a licitação acontecesse, que a obra iniciasse e hoje está lá em plena construção. No esporte, a manutenção do calendário público, a realização do maior e mais completo calendário de eventos esportivos públicos do Brasil, reconhecido pelo Ministério dos Esportes. E na cultura, basta acompanhar o que está acontecendo. Santa Catarina vive um novo momento, um momento em que a ação cultural está mais presente às pessoas. A cultura, ela precisa continuar passando por um processo de democratização, de acessibilidade. A cultura não pode só ser para quem tem dinheiro, para quem é rico, para quem pode pagar só e somente a sua presença, a sua participação em eventos patrocinados pelo governo do estado. Muito pelo contrário. Penso que os eventos que são patrocinados, as ações culturais que são patrocinadas com recursos públicos, com recursos dos catarinenses, elas precisam ser mais democratizadas. O acesso a essas atividades precisa ser ampliado. E eu penso que isso aconteceu. Então, acredito que o balanço é positivo. Evidentemente, muitos desafios precisarão ser enfrentados. E eu tenho certeza que Santa Catarina ruma a um caminho absolutamente correto no que diz respeito ao fortalecimento das três áreas. Vamos focar um pouquinho mais no turismo, secretário. Santa Catarina está pronta para a temporada de 2017? Santa Catarina está pronta. O governo do estado fez o dever de casa, investiu na infraestrutura necessária. Há muito por fazer, é fato, mas no que diz respeito, por exemplo, à geração e distribuição de energia elétrica, à distribuição de água, aos investimentos necessários para evitar problemas de bauneabilidade, o governo fez o seu papel. Agora, nós teremos uma das temporadas mais movimentadas da história de Santa Catarina. Isso, sem dúvida alguma. E essa temporada, ela só vai ter sucesso se todos aqueles que são responsáveis pelo sucesso da temporada cumprirem o seu papel. Aí eu sinto o governo do estado, sinto as prefeituras municipais, sinto a população, os moradores, nós que vivemos em Santa Catarina. É uma responsabilidade de todos. Se um falhar, todos falharão. Secretário, aqui na capital já se fala aí no aumento de 20% do número de turistas, em relação à temporada passada. Dá para receber mais gente aqui em Florianópolis com a mesma qualidade de atendimento, de bem receber do turista? Esse precisa ser constantemente um objetivo de todos. Fazer turismo, viver em uma cidade preparada, importante, ou que quer estar preparada para o turismo, é ter a capacidade de receber um número maior de pessoas com mais qualidade. Acho que esse é o grande desafio. Florianópolis precisa enfrentar esse desafio. Florianópolis é fato que precisa avançar muito na qualidade, no receptivo. A mobilidade em Florianópolis, entre o Natal e a primeira semana do Ano Novo, sofre uma impactação significativa. Esse é um assunto que precisa ser enfrentado com muita força nos próximos anos. Secretário, rapidamente, o foco no verão geralmente é o litoral, mas como fazer para promover os destinos turísticos do interior do estado, também, para que eles também recebam muitos visitantes? Com promoção, como nós estamos fazendo, levando ao conhecimento do turista, principalmente de forma inteligente, àqueles que são efetivamente os frequentadores de Santa Catarina, que eu cito, por exemplo, no Brasil, o paulista, o paulistano, o mineiro, o gaúcho, o paranaense, que são os estados com o maior número emissor, são os principais emissores de turistas para Santa Catarina, e fazendo com que as nossas potencialidades no interior estejam à disposição e prontas para receber o turista. As nossas serras, as nossas instâncias hidrotermais, hidrominerais, ou seja, Santa Catarina hoje é um estado que pode proporcionar ao turista um litoral belíssimo, mas, ao mesmo tempo, e de forma muito próxima, em pouco tempo de deslocamento, uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, uma serra, um interior maravilhoso. Então, esse é o caminho que Santa Catarina vem trilhando para poder fazer com que o turismo esteja em pleno desenvolvimento em todas as regiões, e não só no litoral, ou só na serra, por exemplo, no inverno. Secretário Felipe Melo, do Turismo, Cultura e Esporte do Estado, muito obrigado pela sua participação, sucesso nos novos desafios profissionais. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Esse foi o nosso Oito em Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre o turismo, a temporada que se avizinha, que promete realmente ter um recorde de população, de visitantes aqui em Santa Catarina, o que, claro, se torna um desafio também para atender com qualidade e receber com qualidade esse visitante que vem aqui para o Estado. Oito em Ponto fica por aqui, mas o S Senuar segue com muitas outras informações só para você.